Música Parece estar tudo perdido Sem força e fé pra continuar Não dá pra olhar para frente Se o meu passado me puxa pra trás E sem solução eu caminho Mas tendo a certeza que irei cair Sou pequeno e fraco, só tu é Deus forte Mas eu sei que tu és a certeza A verdade e a vida De joelhos encontro a minha solução E se eu cair mais uma vez Sei que a tua mão poderosa irá me guiar Me levantar E se eu cair mais uma vez Exprosto os meus joelhos a ti Para que tu cresças e eu diminuas Parece estar tudo perdido Sem força e fé pra continuar Não dá pra olhar para frente Se o meu passado me puxa pra trás E sem solução eu caminho Mas tendo a certeza que irei cair Sou pequeno e fraco, só tu é Deus forte Mas eu sei que tu és a certeza Mas eu sei que tu és a certeza A verdade e a vida E a minha libertação De joelhos encontro a minha solução E se eu cair mais uma vez Sei que a tua mão poderosa irá me guiar Me levantar E se eu cair mais uma vez Prosto os meus joelhos a ti Para que tu cresças e eu diminuas E se eu cair mais uma vez Sei que a tua mão poderosa irá me guiar Me levantar Me levantar E se eu cair mais uma vez Prosto os meus joelhos a ti Para que tu cresças e eu diminuas Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Amém.